Cara, hoje nós temos ali Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco. Eu queria uma opinião tua, que estava lá dentro disso, estava dentro dessa Série B, estava sentindo essa atmosfera aí. Cara, qual é o quinto time que pode incomodar bastante na Série B e pode tentar roubar uma vaga de um desses quatro clubes que estão acima? Olha, no primeiro momento a gente apostava no esporte. Numa ordem no esporte, na sequência no Londrina e na sequência no Sampaio pela forma como o Sampaio se comporta dentro de casa. É muito difícil ganhar o Sampaio correr dentro de casa. Eles conhecem o campo, eles conhecem os atalhos, eles dentro de casa fazem um jogo diferente, difícil de você conseguir entrar. Eles com um contra-ataque muito forte. Então, assim, a gente apostava nesses três. Teve um certo momento que a gente também apostava no Criciúma, porque vinha de uma sequência forte. Também dentro de casa é um time que é muito difícil de ser batido. Porém, o que tem acontecido é que esses times não conseguem, nenhum desses que eu citei, não conseguem entre eles se deslanchar. Eles não conseguem ter uma sequência de vitórias que possa encostar nesses quatro que você falou. Então, como eu vou explicar, por exemplo, o Londrina vai jogar contra o Ituano, por exemplo, que é um clube também que vem em ascensão. Aí o jogo que o Londrina tem que ganhar para poder encostar, o Londrina empata. A quantidade de empates que está tendo nessa competição é muito grande. Eu acredito até que aquela matemática de uma conta de 62 ali já sobe, eu acho até que esse ano talvez baixe um pouquinho pela quantidade de empates que nós estamos tendo. Para mim, o grande problema está aí. Você vê equipes também na zona do G4 tropeçando, mas que estão fora não conseguem engatar uma sequência de vitórias para encostar nesse grupo. Talvez eu tenha esquecido de alguns, mas a gente apostava muito nesse. Você vê o esporte com dificuldade, o próprio Londrina com dificuldade. Fiz um jogo em casa ontem com o Tubaiacão, que é um adversário difícil. A gente sabe que o resultado é normal, empatou. Enfim, então, por esse fator, eu acho que os quatro estão ali numa zona de segurança, mas tem que tomar muito cuidado, porque é uma competição muito difícil. É muito difícil de você jogar fora. As equipes se preocupam muito realmente com a defesa, se fecham muito, repartem para jogar. É difícil de você conseguir furar, é difícil as equipes ter poder de reação. A maioria das equipes que saem atrás, perdem o jogo, no máximo empatam. Agora, é claro que existe uma diferença hoje técnica, na minha maneira de ver, nas equipes que estão no G4. Eu acho que o Grêmio não vai ter dificuldade de subir. Eu acho que é um jogo muito forte, que engatou. Já joga um futebol hoje muito mais consistente. Eu acho que o Bahia e o Vasco vêm ali tentando fortalecer esse jogo, tentando buscar encontrar o melhor caminho. E o Cruzeiro, eu acho que já sacramentou. Eu ia dizer o seguinte, até para o Maurício, que é o seguinte, o Sampaio Corrêa, cara, eu vou te dizer que eu acho ele muito parecido com o Grêmio, com uma diferença. Eu gosto muito de ver o Sampaio Corrêa jogar em casa. Eles vão para cima, eles tocam dois, três, tocam um, sabe? Eu gosto muito de ver o Sampaio Corrêa jogar. A diferença do Sampaio Corrêa para o Grêmio, é que o Sampaio Corrêa perde mais fora de casa, e o Grêmio empata. Por isso que o Grêmio está em segundo lugar. Porque se o Sampaio Corrêa conseguisse estabilizar e deixar de perder fora de casa, na minha visão, poderia estar entre os quatro já. Porque é um time que eu gosto muito de ver jogar. E eu ia fazer mais uma perguntinha para ti, rápida, quanto a isso ainda. O que você acha da Tom Benz, eu acho que foi uma surpresa muito grande na Série B. Foi. Sem dúvida, é o Bruno Pivete o treinador, né? Se eu não estou enganado. Ele mesmo. Sem dúvida, tem que exaltar a Tom Benz, um time muito estruturado, um time com uma ideia muito clara de jogo, um time que você, quando olha, você vê logo como é organizado. Porém, eu acho que ali falta um pouco mais de elenco, um pouco mais de jogadores para poder dar essa consistência. Por isso que eu não citei a Tom Benz, mas sem dúvida nenhuma está ali. Estava próximo, não sei agora quantos pontos estão, mas estava próximo ali também do quinto, sexto, enfim. ir para um clube que, se eu não me engano, a Tom Benz subiu ano passado, não é isso? Sim. O objetivo inicial era não cair. Era não cair, está lá em cima. Eu acho que, e quem conhece sabe que é um clube estruturado, um clube que está todo moldado, é um clube que as pessoas falam que eu nunca trabalhei tão bem, mas com quem eu converso lá tudo funciona muito bem. Enfim, para mim é uma surpresa estar onde está, porém a gente sabe da qualidade do trabalho do Bruno. Agora eu não acredito que a Tom Benz para esse ano seja um clube que vá conseguir buscar o acesso. Posso queimar minha língua, mas eu não acredito. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.